Deixa eu até dar para vocês que estão falando que tem aquela coisa dos 10 mil. Ai, 10 mil é o máximo. Você pode trazer a quantia que for. Não tem limite de 10 mil. Isso é uma mentira. Quando você coloca de 10 mil para cima, a única coisa que vai acontecer, eles vão te levar para a salinha. Mas não é para a salinha, para afusar as suas coisas. É para contar o dinheiro. E dependendo da quantia, quanto for, são muito mais de 10 mil, eles vão querer saber a origem. Não tem problema, peguei, está aqui no meu banco. Não tem problema nenhum. Não é ilegal. Você não paga imposto. Você pode trazer a quantia que for. Mas lembra, se você está aqui para ficar 15 dias e trouxer 30, 40 mil, talvez vai gerar uma suspeita. Agora, se você falar, não, estou trazendo 20 mil porque estou comprando laptop, estou comprando iPhone, vou comprar uma câmera fotográfica, vou para a Disney, vou para a Miami, vou para a Nova York, vou para a Califórnia, vou para a China, não tem problema. Desde que faça sentido a quantidade de dinheiro que você está trazendo para o período que você está falando que vai ficar. Não pague imposto e não tem nada para ficar com medo. A diferença é que eles vão contar o dinheiro quando você coloca de 10 mil para cima. Essa é a única coisa que pode acontecer, não é que vai acontecer. Geralmente, eles contam. Então, vamos lá. Então, vamos lá.